A Avenida Central recebe este fim de semana a décima edição do Vinho Verde Fest que conta com 31 produtores e também 12 expositores de street food. Então, com o que é que podemos contar nesta décima edição do Vinho Verde Fest aqui em Branco? Podem contar com mais uma grande festa de promoção dos vinhos verdes e da nossa região. Temos para apresentar aqui 31 expositores, ou seja, 31 produtores de vinho verde, 12 expositores de street food. Vamos juntar aqui os vinhos à gastronomia e que seja um fim de semana de grande festa, onde esperámos mesmo muita gente. Temos uma novidade este ano, que é um convidado especial. Como é que surgiu esta ideia? Quem é que vamos ter aqui? Nós decidimos convidar uma região fora dos vinhos verdes, convidámos o município de São João da Pesqueira a estar presente nesta edição. É uma novidade. Isto tem um objetivo de podermos também promover uma região diferente e, no futuro, nós também podermos promover as regiões dos vinhos verdes em feiras da zona do Douro, da zona do Alentejo. Esperemos que isto seja uma partilha de conhecimento, porque estamos a valorizar os vinhos portugueses, todas estas regiões e Portugal em si. E quantas pessoas é que podemos contar neste fim de semana aqui na cidade? Nós, no ano passado, calculámos cerca de 50 mil pessoas. Estava mesmo muito calor. Este ano esperamos que o tempo esteja mais fresco um bocadinho, mas mesmo assim, sem dúvida, que será um ano para superar o número dos 50 mil que foi o ano passado. E porquê trazer aqui também estas 12 barraquinhas de comida? Porquê aliar aqui a alimentação com o vinho? Isto é um evento de provas de vinho, um evento que as pessoas vêm para comprar garrafas para levar para casa e engrandecer também a sua garrafeira, mas como há muitas provas de vinho, beber vinho sem comer nada era complicado e nós temos que fazer com que este seja um espaço para vir aqui visitar com as famílias, com os amigos e poder desfrutar de um bom copo de vinho e de um bom petisco aqui com o Street Food. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt